Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim apresentar para vocês esses ingredientes aqui ó, que é uma misturinha caseira que eu faço para limpar o piso da minha casa. Então eu vim dividir com vocês e apresentar essa misturinha caseira que é muito bacana gente, sem falar que ela deixa um cheiro muito gostoso na casa da gente e não agride o nosso piso, o piso da nossa casa tá gente? Então o que a gente vai precisar para fazer essa misturinha gente ó, vinagre. Qual é a função do vinagre na limpeza gente? O vinagre ele tem uma alta concentração de ácido acético, então essa substância ela ajuda a desengordurar, ela ajuda a dar brilho no piso da nossa casa, ela elimina odores, então é uma combinação que ajuda muito na limpeza né? Então a gente vai precisar do vinagre, do amaciante, eu tô usando esse daqui mas você pode usar o que você quiser, que você tiver na sua casa tá? Qual que é a função do amaciante? Ele limpa e perfuma, dá brilho e o mais principal gente, é que ele ajuda a deslizar o pano no piso, sabe? Quando você ajeita o pano no rodo e ele fica saindo, toda hora você tem que tá arrumando, você coloca o rodo lá debaixo da cama pra limpar, o rodo volta sem o pano, porque o pano fica lá debaixo da cama né gente? Então a função do amaciante é essa, de ajudar a deslizar o pano no piso né? O rodo desliza com facilidade, isso fica mais leve pra gente e também ele dá brilho gente. E o detergente né gente? Não tem como né? Não colocar detergente na limpeza da nossa casa, principalmente na cozinha né? Que a gente tem gordura né? Então o detergente ele ajuda né? A limpar e a desengordurar, então a combinação perfeita. Eu peguei aqui essa bacia, eu ia colocar, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem melhor, eu ia colocar num balde né? Mas como aqui fica mais fácil pra vocês verem, então eu resolvi colocar aqui nessa bacia aqui, mas você coloca aí no balde que você limpa sua casa tá? Depois eu vou despejar essa água no balde que eu uso pra limpar a casa. Então, o que a gente vai fazer né? Você vai pegar aqui o vinagre e você vai usar aí a quantia que você quiser aí de água pra limpar a sua casa. Você coloca duas colheres de vinagre, é o suficiente tá? Não importa aí o tanto de água que você usa pra limpar a sua casa. E simplesmente uma colher de detergente. Eu tô usando aqui o detergente de coco, mas você pode usar aí o detergente que você tiver aí na sua casa tá? E o amaciante também, uma colher de amaciante tá gente? É o suficiente. Ou você coloca na tampinha. Se o seu for desse daqui ó, você coloca uma tampinha assim de amaciante é o suficiente, não precisa mais que isso, tá gente? Então, essa é uma dica que eu passo pra você. Sempre uso pra limpar a minha casa, não fico gastando dinheiro com produtos caros, sabe gente? Que às vezes até estraga o piso da nossa casa. Então, é isso gente. Espero que vocês tenham gostado da dica. Use aí na casa de vocês. Não vão se arrepender. Eu uso isso há muito tempo, tá gente? Então, se inscreve no canal, compartilhe com suas amigas aí, com seus amigos, tá? Fiquem todos com Deus. Deixe seu like e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!